Como seres humanos, desejamos viver a unidade e, ao mesmo tempo, ser originais e diferentes. Às vezes, esses desejos parecem contraditórios. É belo que, na nossa relação com Deus, possamos permanecer nós mesmos, ser originais e únicos. Esta relação convida-nos a criar ou a aprofundar a unidade através da nossa originalidade. O verdadeiro eu, em unidade com Deus, vem sempre do coração. A unidade é um dom do Espírito Santo. Contudo, a luta pela unidade é uma atitude missionária fundamental para viver a missão da Igreja. Legenda Adriana Zanotto